E essa situação dramática que a gente viu lá no Rio de Janeiro reacendeu nos bastidores uma conversa que já vinha sendo levantada faz tempo pela ministra do meio ambiente Marina Silva. Ela defende que seja decretado permanentemente estado de emergência climática em mais de mil municípios brasileiros, basicamente aqueles onde situações como essa acontecem com muita frequência. Marina, como eu estava dizendo, já trata desse tema desde o ano passado. A ideia é que esse decreto force uma espécie de ação conjunta entre governo federal, estados e municípios nessas cidades, com o objetivo de prevenir esse tipo de tragédia. Esse processo tem apoio em várias outras áreas do governo Lula. Mas a articulação não é exatamente muito simples. Primeiro, porque isso tem que ser negociado com os estados e os municípios, até para definir exatamente qual vai ser o alcance dessa medida. Um outro obstáculo tem a ver com a disputa política dentro do governo federal, já que tem gente que se incomoda com a ideia de Marina passar a ter um protagonismo grande demais na resposta a crises como essa. O que a gente sabe, por enquanto, é que o Ministério do Meio Ambiente já tem uma minuta pronta do decreto. O que me disseram hoje algumas fontes da pasta é que esse texto preliminar não prevê nenhum tipo de liberação automática de dinheiro. Ou seja, a ideia ali não é reproduzir um pouco o que a gente viu na pandemia, onde havia regras claras para liberação de recursos de maneira imediata para cidades onde acontece algum problema. Ainda assim, segundo as autoridades ali que estão envolvidas nesse processo, essas novas regras teriam potencial para agilizar os processos em situações desse tipo. Essa discussão deve ser retomada já na semana que vem, depois que Marina Silva retornar de Davos, na Suíça.